Estamos todos unidos para apoiar o ex-presidente do país na Associação. Toda a calúnia dessa perplexidade política, midiática, em querer envolvê-lo em esgano de coisas que ele realmente tem se colocado transparentemente. O presidente do Sul da Corte conhecemos, conhecemos esse homem agarrido e eles têm medo de que ele possa ter a possibilidade de voltar a governar esse país. É disso que se trata, porque caluniar um homem, porque ele colocou jovens na escola, na faculdade, quando tirou um pouco da miséria, quem condenar a esse homem que deu tantas oportunidades a quem não tinha o seu teto, por que condenar a esse homem que sobe com o sofrimento do povo nordestino e sabe da importância da transposição no Rio São Francisco? Para que condenar esse homem que tem colocado todos os seus bens transparentemente e tem demonstrado que há uma diferença muito grande no barquinho de lava para os grandes iates? É este homem que nós estamos defendendo, que é este que depende a democracia no Brasil. É esse que depende os pobres, é esse homem que nós entendemos ter feito a maior mudança no país. E hoje, junto com a presidenta Dilma Rousseff, nós também estamos para que não haja volta. Então, basta nesta política inefasta que está colocando a sociedade sem informação e numa situação terrível na medida em que não se sabe da verdade. Queremos, sobretudo, e acreditamos ainda na nossa justiça, que ela não seja seletiva, que ela possa averiguar, investigar com toda a transparência e isenção a todos quantos estejam em vergonha. Mas que haja o direito, não só da defesa, mas de comprovar verdadeiramente para depois, então, condenar. É isso que nós estamos esperando e por isso nós estamos juntos, dando a cada dia para que este país, para que a sociedade brasileira não tenha que viver com mentiras colocadas por aqueles que não têm amor à parte, que não têm amor no Brasil, que estão contribuindo para o desemprego, que estão contribuindo para que não haja desenvolvimento do país, para dizerem depois, não deu certo, mas está dando certo. Nós temos fé em Deus de que este país será, sem dúvida nenhuma, e continuará a ser, sem dúvida nenhuma, um país com referência de inclusão dos pobres, dos necessitados, das oportunidades dos jovens, das mulheres, dos negros, um país que nós queremos que todos tenham, com direitos iguais a pessoas diferentes. Eu acho que já venho dentro disso, mas quero reafirmar que o presidente Lula é um homem integrado. E que nós entendemos que o que a oposição tem feito não é por conta do que ele não fez, ou o que fez de errado, é o que ele fez de certo e muito certo para este país. É disso que a oposição tem medo, é disso que aqueles que são contra o Brasil tem medo, é disso que eles precisam, é isso que eles conseguem passar para toda a sociedade brasileira. Mas temos a certeza, temos a certeza, temos a certeza, que a verdade prevalecerá. E prevalecendo a verdade, nós teremos o nosso grande mundo, o Luiz Inácio Lula da Silva, sempre, mas sempre conosco, e nós estaremos sempre com ele.